Fala galera, meu nome é André Ferreira e eu que vou apresentar pra vocês aqui esse módulo da USM Academy de Unreal Engine 5. Primeiro eu quero dar os parabéns aí pra você que está querendo entrar nessa área de desenvolvimento de jogos que está aqui na USM Academy procurando conhecimento com uma equipe qualificada que é a equipe da USM Games. O que eu vou mostrar nesse módulo de Unreal Engine 5? Esse é o primeiro módulo, o módulo básico, pra quem não tem conhecimento nenhum da ferramenta. Então vamos passar aqui nesse primeiro vídeo sobre o que vai ser mostrado nesse módulo. Eu acho que é super importante, se você já tem um conhecimento mais avançado, já está brincando com Unreal Engine, eu falo pra você acompanhar o vídeo, porque pode ter alguma coisa que você não tenha visto que seja interessante aí pra sua carreira, pros seus estudos. E obviamente nós temos outros módulos mais avançados, falando sobre MMORPG, sobre servidores, módulos de programação e tudo mais. Então nesse primeiro módulo, o módulo básico de Unreal, nós vamos passar desde a instalação, o mais básico de tudo, como é que a gente baixa Unreal Engine, como é que a gente instala, como é que a gente faz a instalação do VS Code. Por mais que a gente não vá utilizar C++ nesse módulo, eu acho super importante a gente ter o Visual Studio, até porque pra gente conseguir gerar a build do jogo, a gente precisa ter o Visual Studio instalado, tá? E aí eu tô pegando minha colinha aqui das coisas que a gente vai falar. Eu vou mostrar a interface da Unreal Engine, eu vou passar por cada uma das partes da interface ali, as partes importantes da gente entender como é que a gente mexe, né? Pra se localizar melhor. Vou falar um pouco sobre Blueprints, vou explicar o conceito por trás da Blueprint, como é que a Blueprint funciona. A gente vai ter módulos mais avançados de C++, mas nesse módulo em específico a gente não vai tocar a mão em C++, a gente só vai mexer com Blueprint, tá? E aí nesse módulo nós vamos falar sobre controle de personagem, tá? Então toda a parte de controle de input, pra você poder fazer seu personagem se movimentar. Vou falar sobre Game Mode, nós vamos falar sobre Player Controller, nós vamos falar sobre cenas, né? Levels, vamos falar sobre materiais, texturas, mesh, explicar um pouco como é que funciona essa parte de 3D, né? Como que a gente importa um modelo, como é que a gente texturiza ele caso precise fazer esse trabalho. Vou mostrar também sobre a Marketplace da Unreal, que a gente vai conseguir encontrar diversos assets gratuitos ali pra gente poder utilizar. Nesse módulo, na maioria dos módulos aqui, tá? A gente sempre vai utilizar assets gratuitos disponíveis pra qualquer pessoa poder ir lá e baixar. Eventualmente, caso a gente use algum asset que seja pago, eu sempre vou estar falando aqui, ó, esse asset aqui que a gente tá mostrando, ele é pago, ele tá disponível lá na Asset Store e você pode adquiri-lo, caso seja do seu interesse, né? E aí nós vamos passar por essa parte de toda a lógica de como que faz a estrutura do jogo, né? Como cada componente ali funciona. Então, a estrutura básica da Unreal, né? Como é que funcionam os actors, como é que funcionam os objects e o mais. Depois disso, nós vamos passar pra parte de interfaces, Então, a gente vai mexer nos widgets do Unreal Engine. E aí a gente vai fazer um pequeno projeto, tá? De um joguinho que eu ainda não escolhi qual vai ser o joguinho que a gente vai fazer, utilizando 100% de Blueprint e assets gratuitos disponíveis na Asset Store, né? Na Marketplace ali da Unreal Engine, pra gente começar a brincar um pouco nesse processo. E mais pra frente, né? Nos cursos mais avançados, nós vamos começar a criar alguns assets, produzir esses assets. E todo o material que for de autoria da Usme, tá? Seja modelos, plugins e tudo mais, vão estar disponibilizando aqui, sempre anexando o link desse conteúdo que precisa ser baixado na descrição do vídeo, pra você poder baixar gratuitamente e poder utilizar nos seus projetos. Eu acho que é isso. E aí, caso no futuro tenha algum conteúdo bônus aí, né? Tipo de otimização, de polimento, de alguma coisa nesse sentido, a gente adiciona como material bônus, tá? Mas o intuito desse primeiro módulo é o quê? É você começar a dar os seus primeiros passos na Unreal Engine, né? Pra quem nunca encostou a mão, ou até mesmo pra quem já começou a brincar ali, mas tá meio perdido, tá se sentindo meio perdido, vai começar a dar os seus primeiros passos aí nessa ferramenta excepcional. E aí, eu espero que você esteja gostando do conteúdo que a gente tá fazendo aqui, dar um trabalhinho, produzir esses vídeos, principalmente esses mais iniciaizinhos, né? Mas, se você estiver gostando, cara, manda aí pros seus amigos que gostam de desenvolvimento, né? Indica pra eles aí, pô, tem essa plataforma aqui da Usmecademy que tá bacana e tudo mais. E a gente se vê nos próximos módulos aí. Valeu. Valeu.